Ethan Lindenberger tem apenas 18 anos, mas já é um ativista dos direitos humanos. Ele conseguiu vacinar-se contra a vontade da mãe. Agora luta mais uma vez contra a propagação dos movimentos anti-vacinação. A mensagem é muito simples, a desinformação é muito perigosa e as pessoas desinformadas não são mais pessoas. Acabaram de receber más informações e falsas informações e ideias. É preciso lutar contra isso com informações melhores. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde declarou a hesitação em vacinar como uma das 10 ameaças para a saúde mundial. Segundo o relatório sobre o estado da confiança nas vacinas, na União Europeia, 95,1% dos portugueses acreditam que as vacinas são seguras. Os búlgares são os mais desconfiados, com apenas 66,3% a confiar na vacinação. As redes sociais tornaram-se uma plataforma importante para os ativistas anti-vacinação. Uma maneira de lidar com isso consiste em divulgar as informações corretas e enterrar os conteúdos duvidosos. Significa que ainda estão lá, mas torna-se mais difícil para as pessoas encontrá-las, o que é algo que é potencialmente execuível tecnicamente por plataformas nesta fase. A ideia de que as vacinas não são seguras ou que podem ter efeitos colaterais graves ganha o terreno e está a reverter décadas de prevenção de doenças. A União Europeia e a Organização Mundial de Saúde estão a trabalhar para combater a desinformação. As vacinas são muito seguras. A maioria das vacinas infantis é uma espécie de vacina antiga que existe há 40 ou 50 anos, que vacinou milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e na Europa. Salvaram-se milhões de vidas. Nos últimos meses, tem-se vindo a registrar um aumento de casos de sarampo ou rebéola em crianças em Itália, França, Polónia e Áustria. Obrigado.